O senhor presidente, demais pessoas que nos acompanham, os vereadores e vereadoras. Iniciar dizendo que o vereador Lorival me chamou ali para ver alguns projetos que eles são semelhantes no começo. Eu estou atendendo o dispositivo que foi da votação da última semana. Lorival. O Deoli faz parte de uma outra lista que faz de parabéns que eu vou dar aqui, talvez por isso tenha me confundido. Vamos lá. Primeiro, dou os parabéns pela passagem do aniversário da Avanusa de Rosso, aqui da Câmara de Vereadores, no último domingo. Também parabenizar o Grupo Independente pela cobertura realizada nas sessões da Câmara de Vereadores. Acho que é importante essa imparcialidade e o compromisso com a verdade, com o que acontece dentro da Câmara de Vereadores, no Poder Executivo, enfim, em toda a área pública. Não dá para ficar refém de anúncios. Então, fico contente aí com os posicionamentos de imparcialidade e compromisso com a verdade. Fico os parabéns aqui para ele. Também dou os parabéns, e aí eu faço muito gosto, não é novidade isso. Eu fiz uma visita à Secretaria da Educação agora, até para marcar essa conclusão, essa finalização da visita sistemática a todas as escolas de educação fundamental do município de Lajeado. Fui muito bem acolhido por todo o corpo funcional, notadamente as diretoras das escolas de educação fundamental. Pretendo continuar com essa situação de visitar os educandários. A gente vai passar para outra etapa agora, de visitar as escolas de educação infantil, também os projetos vida, enfim. O vereador tem que conhecer a sua cidade, notadamente os serviços que são prestados pela sua prefeitura. Então, fico contente com isso e dou os parabéns pelos cinco, seis meses que está aí à frente da Secretaria, a senhora Vettorello, que tem feito um belo trabalho, inclusive. Nesse meio tempo aí tem revolucionado a parte da educação. Quanto ao regimento interno, e aí que eu digo que eu vou, os parabéns para o Deoli, por ter capitaneado aí esse movimento de revisão do nosso regimento interno. Já comentei nas comissões. A respeito da importância, e também fiz aí, foram 66 apontamentos que eu fiz nos 224 artigos. São 55 sugestões e 11 dúvidas, notadamente dúvidas, que muitas delas foram esclarecidas aqui junto nas comissões. E de todo esse resultado, acabaram resultando em algumas situações que foram acolhidas pela comissão, e algumas não. Bom, as que não foram, daquelas eu ainda apeneirei, e acabaram resultando em dez emendas, das quais duas eu destaco, porque elas são de uma importância maior. A primeira delas é a questão da não necessidade de passar por votação, aqui na Câmara de Vereadores, os pedidos de informação. Qualquer pessoa que encostar lá na Prefeitura pode fazer um pedido de informação sem passar pelo crivo dos demais vereadores. Não tem sentido um pedido de informação ter que passar por votação. Sim, só a deliberação da mesa diretora, se for necessário. E a segunda é a possibilidade da perda de mandato, caso o vereador resolver assumir um cargo de confiança lá na Prefeitura. Voltadamente, o que mais tem acontecido nesse sentido é deixar de ser vereador para se tornar secretário. E aí a gente tem uma invasão de poderes. Então, para evitar que isso venha a acontecer, estou colocando isso como uma emenda. Está indo à votação hoje, acredito que esse tipo de situação deveria ter mais discussão entre os vereadores. Entretanto, como foi colocado às pressas, eu estou apresentando dessa maneira. Também estou mandando um ofício aí, sim, um pedido de informações para a Prefeitura de Lajado. Mas eu vou falar a respeito do Distrito Industrial, porque hoje não se pode ocupar 100% do solo lá. E a gente está pedindo, situação que já foi votada esse ano, e está pedindo para o ano que vem, que se analise a possibilidade de construção em 100% do solo no Distrito Industrial do município de Lajado. Lembrar que isso já é possível em outros lugares do município. Obrigado, senhor presidente.